Olá, boa noite. Interrompemos nossa programação para transmitir uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social aqui da Presidência da República. Vamos à nota. O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamento para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar. Segue a nota. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defendeu ampla e profunda a investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. Assina essa nota à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto